Que coisa boa, que tema bom da gente conversar, gente, que tema bom. É sempre muito abençoador a gente falar de fé, falar da relação do Senhor conosco, né? Esse entendimento, a Bíblia é muito sábia. Quanto mais a gente entende a palavra de Deus, mais a gente percebe como Deus age, mais a gente pode interagir com Ele, mais a gente pode compreendê-Lo, mais a gente é abençoado, né? Porque essa relação de compreensão do agir de Deus que nos traz paz, que faz a gente ganhar confiança, aprender a ter fé, aprender a passar pelas provações, eu acho que é assim. Quanto mais a gente conhece o outro, né? Quando a gente conhece o marido, conhece a esposa, conhece o filho, a gente já entende até o olhar, né? A gente já entende, é com Deus também assim, né? Com Deus a gente também assim. Mas então, Ele sempre está presente na provação? Ou tem algum momento da provação que Ele nos deixa lá, viver aquele momento? Essa teologia nova, Celeste, ela apresenta Deus como se fosse um produto que viesse com um manual de instruções. Quando a própria Bíblia mostra, e a teologia vai o tempo todo mostrar isso, João Calvino gostava muito de enfatizar isso, que o Deus das Escrituras é o Deus que se revela. E aí você está falando sobre a questão do conhecer, né? O próprio Deus, através do profeta Zé, diz que conheçamos e prosseguimos. Então, o conhecimento de Deus é também o conhecimento acerca das coisas de Deus, da operação de Deus. Então, como Deus se dá a conhecer. Então, tudo isso é um processo. Eu estava falando de uma coisa que eu também brinco muito, né? Uma das coisas que incomodam muito a gente é o silêncio de Deus. E Deus tem hora que fica em silêncio e não tem nada que faça Ele sair desse silêncio. Agora, a gente tem a certeza daquilo que se revela sobre Deus nas Escrituras. E uma delas foi o que disse o profeta Isaías. Que Deus é um Deus que não se vê em lugar nenhum, porque é o Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Então, o silêncio de Deus nada mais é do que Deus trabalhando a nosso favor. Agora, o porquê do silêncio? O porquê de Deus ficar em silêncio? E aí a gente precisa entender. Será que realmente Deus está em silêncio? Ou nós é que perdemos a capacidade de ouvir a fala de Deus? Quando os apóstolos estavam angustiados e as pessoas em volta de Jesus estavam extremamente ansiosas, Jesus falou com eles, por que vocês estão ansiosos? Olha aí os lírios do campo, olha os passarinhos. Eu passei uma situação muito difícil com um pastor missionário, logo eu me casei. E eu acho que se algum cristão quer saber o que é o sofrimento cristão, tem que ir para missões. Eu não conheço um missionário que passou missões e não teve essa experiência de campo. E eu estava num momento, eu morava em Minas Gerais, eu tinha um quintal muito grande, algumas galinhas no quintal. E eu passando por um momento de privação, com a minha esposa grávida, uma filha pequena. E eu olhei com um pouco de milho, jogando para as galinhas que eu tinha e questionando Deus exatamente o porquê dessa privação. Afinal de contas, eu estava fazendo a obra dele. E enquanto eu jogava, vinha as galinhas, mas vinha também as rolinhas, vinha também pombos e outros passarinhos. E eu com um pouco de milho e nervoso com aquela situação, enxotava aquilo e jogava e elas vinham. E aí Deus falou comigo exatamente isso, olha os passarinhos do campo. Eles não plantam, mas eu dou. E eu estava ali naquele momento sendo um instrumento de Deus, mesmo contra a minha vontade, nem se dando conta disso, para alimentar esses pássaros do campo. Então, Deus está falando conosco o tempo todo. Nós é que perdemos a capacidade de ouvir a fala dele. O silêncio de Deus também é a resposta. E isso que Jesus falou com eles, olha os livros do campo. Ah, mas Deus não está falando, como não? Você não acordou, o sol não estava brilhando, né? Você não está vivo, você não está respirando. Então, Deus está falando. Deus está conosco o tempo todo. Só consegue acreditar nisso quem tem essa teologia do Evangelho vivo, da palavra que Jesus deixou bem enfática em João 14, eu não vos deixarei órfãos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então, a arma que vence o mundo, como disse o apóstolo João, é a nossa fé. Quando você pega Abraão sendo provado por Deus, a arma que Abraão tinha para suportar a prova era a fé. Quando ele sobe o monte, o filho pergunta, pai, está aqui a lenha, está aqui, mas cadê o cordeiro? A resposta de Abraão, Deus para si proverá o cordeiro. Olha a fé. Essa palavra é forte, né? A arma que vence o mundo é a nossa fé. Quando a gente tem fé, você está ali, né? Você está se arrebentando mais do que você está dizendo. Você tem fé de que você vai passar. O sofrimento, ele não é o prioritário. Não. Mas o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela noite. Ai, o problema é esse tempo de Deus. Mas como é essa história da vontade permissiva, vontade de Deus e vontade permissiva de Deus? A gente diz, nem um cabelo cai da cabeça sem que Deus permita. Não significa que Ele quer, mas Ele permitiu. Como é que é isso? Pois é, a vontade permissiva, o próprio nome já diz, né? Deus permite que certas coisas aconteçam. Por mais que, às vezes, essas certas coisas venham em forma do caos, de uma luta ou de um luto. Deus permite todas as coisas. E nós não podemos esquecer que Deus não deixa o mundo ou a nossa vida à deriva. Ele está no controle. Por mais que passemos por dificuldades terríveis, experimentando perdas, lutas e lutas, Deus está no controle. Então, Deus permite que algumas coisas aconteçam. E aí eu volto à minha fala no bloco anterior. Para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para testar a nossa fé, para nos aprimorar, para nos humilhar. Isso é muito fundamental, porque nós estamos vivendo um tempo, falamos isso no primeiro bloco, do evangelho das benesses, né? Do evangelho do Deus que tudo dá. Não pregamos mais o evangelho da renúncia, da abnegação, do evangelho do sofrimento pela causa. Da cruz, né? Da cruz. Quer dizer, o evangelho do altar hoje, o que você ouve muito? Vai no altar para você receber bênção. Não. Altar é lugar de sacrifício. É lugar de humilhação, de perda. Vai no altar para perder. Nós precisamos hoje refazer essa teologia evangélica brasileira. O evangelho é perda. Você perde para ganhar. Mas você tem que perder. Perder o seu orgulho, perder a sua vaidade, perder, às vezes, até se for preciso, os seus bens. Por amor a Cristo, para você se aprimorar na sua fé. Então, nós a gente precisa entender, se aliás, voltando à sua pergunta. Deus permite todas as coisas. Ele está sempre no controle. E sempre está conosco. Ele nunca se ausenta. Ele não se omite. Ele não se engana. Ele não se esquece. Ele não fica deprimido. Deus não é bipolar. Deus não precisa de bajuladores. Ele não precisa de defensores. Ele não precisa nem de defensores. Ele por si só se basta. Nós é que precisamos dele. E, às vezes, ele usa o sofrimento para nos aproximar dele novamente. Eu vou falar uma experiência. Ao longo da minha vida, a gente vai passando por determinadas situações. Umas a gente tira de letra. Outras carregam. Arrebentam. Arrebentam. Está toda uma estrutura. E você... Eu lembro que teve uma fase da minha vida, bem novinha, que eu falei um dia com Deus. Deus, por que você permitiu isso tudo? Eu estou em fidelidade. Eu estou em lealdade. Eu procuro te servir, assim, com alegria. Por quê? Tamanha em tudo. Em dor, em sofrimento, em vergonha, em desprezo. E aí você passa... Depois daquilo... Claro que tudo tem um tempo e a cicatriz vem. E você cicatriza e continua na vida. Se você não quer viver como coitadinha também. Tem isso, tá, gente? Tem gente que gosta de viver como coitada. Aí é uma opção. E... Mas você se recompõe. Você adquire força de novo. Você está aí para a luta. E aí agora, já na minha maturidade, eu tenho enfrentado situações de aconselhamento na minha igreja. E que quando vem, eu falei... Ih, eu já vivi isso. Como? Se ela não sabe... Sei sim, filha. Em determinado momento da minha vida, aconteceu isso, isso, isso e isso. E eu sobrevivi. Se eu sobrevivi, que Deus foi presente na minha vida. E hoje, estou aqui com você falando, estou linda, maravilhosa, e tendo orgulho de falar dessa experiência, a mesma coisa vai acontecer na tua vida. Amém. Deus... Então, muitas das vezes, não é só para fazer algo, dimensionar algo em nós, mas para que a gente tenha lá na frente conteúdo que a gente não sabe para o que Deus tem de chamada na nossa vida. E às vezes a gente tem que aconselhar, às vezes a gente tem que aconselhar uma pessoa que foi violentada. Que experiência você tem? Você passou pela vida na flauta. Aí chega lá na frente, não, Deus é bom. Deus é bom, mas a senhora nunca sofreu. Deus vai te dar tudo, mas a senhora nunca passou fome. Aí tem horas que você fala assim, já passei sim. Um ovo já dividiu para quatro na minha mesa. E hoje, Deus multiplicou e transformou tudo que era uma situação que eu não via a solução, assim, a coisa foi passando e Deus me deu vitória. Se deu a mim, eu não sou melhor do que você, vai dar a você também. Olha, a redundância em glória, em louvor ao nome do Senhor. E a gente fica, como cristãos, fica a vida toda nesse período, que deveria ser de adoração, porque o sacrifício, ele tem que ser feito com adoração. Porque não adianta sacrifício, não adianta ofertar um sacrifício sem adoração. Então, sacrifício, renúncia, dor, tem que ser com adoração. Sem adoração, é com oração. Tem, exato, exato. E isso redunda naquilo que nós falamos de vontade permissiva. Deus, às vezes, permite que passemos por dificuldades, porque lá na frente, ele vai nos fazer lembrar. Vai criar alguma situação, para a gente abençoar alguém, testemunhar. Deus não dá ponto sem nós. Ele está sempre no controle. Ele sabe o que está fazendo. Deus não joga com dados, como dizia. A Sarah estava falando aí, pastor, eu estava me lembrando do Moisés. Moisés só encontrou a resposta da pergunta que ele fez. Por que o deserto? Por que 40 anos no deserto? Depois, ele estava com o povo no deserto. Exato. Conhecia aquilo com uma palma da mão. Exato. Se ele só conhecesse o palácio, como é que ele ia conduzir uma nação pelo deserto? É verdade. É isso aí. Eu já preciso encerrar esse bloco, e eu queria encerrar esse bloco dizendo para você, que está acompanhando a gente, para que você se aposse dessa palavra que a pastora Raquel acabou de dizer. Se aposse dessa palavra, porque assim como Deus, naquele momento, livrou-a, sustentou-a, fez com que ela passasse pelo deserto, como já fez comigo, como já fez com os pastores aqui, não subestime, Deus vai fazer isso contigo, confia nele, tem fé, passe o seu momento de provação, porque Deus é fiel. Deus não nos abandona, jamais, jamais. Deus é muito bom. A gente vai para o intervalo e volta já já. E eu ainda quero perguntar para vocês, não só sobre essa questão da recompensa, mas aquela história assim, Deus sempre tem um propósito em tudo quanto ele faz. A gente já falou, mas é só para dar ênfase. E quando a gente não consegue enxergar esse propósito? Consegue enxergar. Como é que a gente faz? Propósito. Que propósito é esse? Como é que eu faço com essa história? Tá? Intervalo. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. Eu quero mais, 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 mais Obrigado.